Olá borboletinhas, boa dia, boa tarde, boa noite para todos vocês do mundo é lá fora Bem-vindo 2016, bem-vindo todos vocês no meu canal, minhas seguidoras e minhas borboletinhas desse mundo é lá fora, seja bem-vindo e 2016 no canal começa agora Oiê, eu apaguei a luz para vocês verem as borboletinhas piscando Vocês acreditam que eu liguei ela no Natal e ela não ficou piscando? E agora eu fui ligar e ela começou a piscar, olha E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo de volta aqui no canal, né? Começa o ano Já começou, né? Eu dei as caras só hoje, porque hoje deu tempo, deu tudo certo E eu vim aqui dar um feliz 2016 para todos vocês Nunca é tarde para desejar coisas boas para as pessoas, né? Então, feliz 2016 para todos vocês Hoje já é dia 9 de janeiro O ano começou corrido e tá corrido, sabe? Esse final de ano e começo de ano, pra mim, tá bem corrido Trabalho, bastante trabalho, graças a Deus Saúde, o ano passado muita saúde eu tive Espero que esse ano também Comecei a sentir umas dores leves aqui no braço, sabe? Não tô conseguindo levantar muito Ontem tava pior, hoje já tá um pouquinho melhor Sabe por quê? Porque a Renata foi seguir uma dica de alguém, né? Que era sobre fazer exercício Porque, né? A pessoa começou 2016 bem boa De saúde, né? Forte Foi forte nisso Começou o ano gordinha, sim Bem gordinha Em 2015 eu fiz igual as formigas, né? Traz um monte de comida pra passar o inverno E aí a Renata passou o ano De 2015 pra 2016 Com a barriga do Papai Noel Ele esqueceu na minha casa Yes! Brincadeiras à partes Então, eu estou bem assim Pra... Caiu, olha o negócio Pra... Aquele OMS, né? Eu estou... É... No... Peso certo, né? Mas, né? Nunca cheguei a esse peso tão alto na minha vida E aí... A gente... Quando vem alguém assim Ah, tem uma dica Tem outra Não sei o que Você começa a seguir E essa dica era fazer exercício É ficar agachado É prancha front... É prancha... Tem frontal vertical Não sei falar o qual eu estava fazendo Que é você abaixa, né? De frente Fica apoiado com os braços assim E nas pontas dos pés Você tem que fazer, tipo Um segundo... É... A primeira vez que você faz Eu acho que é 10 segundos E aí vai subindo conforme os dias E eu já estava no 90 segundos, né? E aí comecei a sentir essa dorzinha no meu braço aqui, sabe? Todinha... Eu não estava conseguindo pegar a bandeja do trabalho, assim, sabe? Que doía E aí eu parei de fazer isso Mas dizem que quando você começa um exercício, né? Você começa a sentir dor E aí é que está dando resultado Mas, gente... Para ficar bonita Ficar toda dolorida Não consegui trabalhar Não consegui levantar aqui a mão para pegar ontem Para pegar a melita para fazer café Pensa Falei... Ah, não Aí eu parei já tem... Acho que... Opa! Acho que eu parei já faz uma... Uma semana Duas semanas eu parei de fazer esse exercício Porque... Está muita dor E eu acho que... Veio acumulando para essa semana agora Espero que passe E eu não vou fazer mais Porque... O principal que eu queria é para a barriga Na barriga não aconteceu nada, né? Vai acontecer bem no braço Braço eu não quero que defina nem nada Então... Eu parei de fazer, né? E... O jeito é... O jeito é parar de comer, né? Comer carboidratos Essas coisas todas, né? Que todo mundo já sabe, né? Mas, gente... Tem coisa melhor nessa vida do que comer É papo de gordinha? Pode ser Mas... Comer é muito bom, gente O que você faz no final do ano? No Natal? Você come O que você faz no começo do ano? Na virada? Você come, né? Tem a ceia Tem a virada do ano Tudo gira em torno da comida Comida gostosa E... Quando você morre O que você leva? A última comida que você comeu no dia É a única coisa, né? Então... Você leva mais nada Sabe? Então comer é muito bom Mas vamos maneirar, né? Maneirar, Renato Maneirar, ó Igual minha mãe diz Cara de lua cheia Enfim Assunto quilo Do lado Agora vamos falar Que vai começar Big Brother Yes 2016 Dia 19 de janeiro Eu vi na... Começar Não sei onde que eu vi Que vai começar Dia 19 de janeiro Big Brother Fale o que quiserem As pessoas aí Que gostam de... Ah, Big Brother No Face No YouTube Qualquer coisa Mas fale bem ou fale mal Mas estão falando No Big Brother Eu adoro E sou assumida Viciada E espero que seja Uma edição Da hora Porque a Fazenda, ó Não assisto mais Fazenda, gente Será? Não Poxa vida Foi roubalheira na cara Essa Fazenda que passou Pelo amor de Deus Estou torcendo tanto pra minha E me perde Bom, enfim Já passou, já era Bora falar de 2019 2016 Tem algum plano pra 2016? Eu não tenho meta, assim Tem algumas, né? Mas assim Sonho realizar Não pensei ainda Acho que eu não tenho A resolução de 2015 Também não cumpri muita coisa em 2015 Foi só trabalho, trabalho, trabalho Espero que esse ano Eu colho os frutos do trabalho, sabe? Que eu respire um pouco Porque Difícil, gente Difícil Difícil Difícil, mas não impossível, né? Isso é o que a gente tem que pensar, sabe? Difícil, mas não impossível E tem que seguir aí Seguir a vida Sendo ela boa Ou sendo ela ruim Um dia você tá triste Um dia você tá feliz Nem sempre a gente tá feliz Nem sempre a gente tá triste Isso é viver, sabe? Cada dia Um passo cada vez Pensando o que vai fazer De bom, de melhor E tristeza sempre vem, né? O medo, então É o campeão de bater na sua porta Vem te assombrar Aí você tem que falar assim Medo Eu não te escuto Não te escuto mesmo, sabe? Quando vier o medo Não tem o visto Tem que pensar assim Pensar já em outras coisas Coisas boas E é isso Uma coisa boa é café Café é muito bom, né, gente? E agora tá na moda Na onda de tomar café Com óleo de coco Bom, eu vi As meninas do Snap Fazendo com óleo de coco E eu vou fazer agora Vou testar agora com vocês Pra ver se é bom óleo de coco Peraí que eu vou Fazer o óleo Vamos tomar junto Coloquei o celular aí No negocinho do irraconha Espero que ele não caia Pra fazer o café Acabei de passar um café Hoje é sabadão, né? Relaxar com um bom cafezinho Vou fazer pouco, né? Vai que é ruim Desperdiçar café E aí vou pôr Diz que é uma colher De óleo de coco Eu tenho esse óleo de coco Aqui em casa Uma colher Vou botar uma colherzinha assim E vamos ver No que vai virar isso Eu acho, né? Que as naturebas lá As pessoas, né? Que seguem a risca de dieta Não colocam açúcar, né? Mas Renata Não consegue tomar um café Sem açúcar Então Vai adiantar? Não sei Sei que eu não vou tomar Sem açúcar, né? Vou pôr uma colherzinha De açúcar Vamos ver no que vai virar isso Diz, né? Que emagrece Pra ajudar a emagrecer Óleo de coco, né? Óleo de coco tá O famosinho É o da vez, né? Como fala É o da vez Bom, o café tá fervendo Mas ele não diluiu ainda Ai, que vontade de comer Um coco, na verdade Aquele coco verde, sabe? Hum, que delícia que é Bom, eu aducei Fica parecendo aqueles cafés, sabe? De coador de pano sujo Cheio de óleo Horrível, né? Às vezes assim Que você vai na casa de alguém E tá aquele café cheio de óleo Ai, meu Deus Por isso eu não lavo minha melita Só lavo com água e detergente Não passo bucha de pia Mas de jeito nenhum E na cafeteira também Pra não ficar com óleo, sabe? No café Hum Cheirinha mara, né? Quem gosta de 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 coco Cheirinha mara Eu acho que não pode por açúcar Acho não Certeza Mas Hum Normal Só não pode olhar muito pra cara dele Dá pra ver, né? Cadê? Que está bem oleoso Tá vendo, né? Então Hum Eu vou começar a tomar ele Pra levar pro serviço Vou pôr óleo de coco No meu café Vamos ver o que que dá Será que dá dor de barriga? Não sei Enfim Enfim Deixa eu arrumar a câmera aqui Eu vou fazer isso, né? E eu amei minhas borboletinhas, gente Lindas E elas São apilhas, ó Olha que fofo Aquelas são Bonitinhas, né? Muito fofo Então E é isso Eu vim dar um feliz 2016 Pra todas vocês Que seja um ano maravilhoso Cheio de coisas realizadas E saúde Saúde Ó o que eu desejo pra vocês Saúde, 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 saúde Saúde Muita saúde E paz, né? No mundo Paz no mundo Paz no mundo E saúde Saúde E é isso, gente Que eu vim comentar com vocês Dá feliz 2016 pra todas Que o ano seja maravilhoso Né? Pra todo mundo E que venha 2017 Quem quer o 2017 já? Mais uma luta Mais um ano de luta E de glória E de tudo Que seja um ano mara E que a gente consiga realizar Nossos sonhos, né? A minha meta Esse 2016 É ficar O meu peso ideal, né? Espero que eu consiga Não posso Só aumentar Eu só falo de peso E como, 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 né? Cara de pau, eu, né? Ah, mas é tão bom comer, né, gente? Que bom Café Café mara Mara E é isso Ah, eu encomendei umas coisas Num site muito da hora Estou esperando chegar Falou que ia chegar Seis horas Já quase sete horas Não chegou ainda E se tudo der certo Eu vou fazer o vídeo Vou mostrar pra vocês É um site Muito bom Indicado por uma youtuber Aqui do Japão A Mishirai Que eu sigo ela A gente conversa Às vezes por Por telefone Né? E ela, ó Se você não segue ela Vai lá no canal dela Que ela faz vlogs diários E agora ela tá com Aquele episódio que Que faz todo mês Não que faz todo mês Não que faz todos os dias Então Corre lá E ela tem dicas Para quem tem cabelos cachados Bastante dicas E é isso Doida pra ver As minhas comprinhas Eu também vou fazer vídeo de comprinha Né? Prometo 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 Sabe, gente Que eu fico bem ausente Porque Trabalho bastante Sabe? Aí chego cansado Ai, hoje quero fazer um vídeo Ai, tô cansado Com som Ai, cabo capotando E não faço Ai, outro dia Aquela correria Ai, volta pra casa Faz comida E dananã Quando vejo É tarde E não dá pra fazer Sabe? É corrido a vida da gente Mas Tá de boa Tá corrido Mas Saúde Tá 100% maravilhoso Você tá com saúde Tá podendo andar Tá podendo fazer suas coisas Sabe? Se virar sozinha Sem ninguém Te ajudando Pra se, sabe? Tá perfeito Agradece Adeus por isso Sabe? E se o dia tá ruim Faz você Ficar ele bom Sabe? Dá um sorriso É Procura ver Nos problemas Uma solução Por que Que tá acontecendo Certas coisas Sabe? Cada problema Que vem na nossa vida É pra tirar uma lição Daquilo Sabe? Então é isso Meninas Beijo grande Pra todos vocês Fiquem comigo 2016 Tamo junto E é isso aí Projeto Abaixar o peso Um pouquinho Se Deus quiser Vamos junto Tá bom? E É isso Um abraço Grande pra todas Vocês aí Desse mundo Afora Né? Bora que bora Vamos que vamos Tchau Fiquem em paz E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.